Item 32, processo 48.500, 54.11, 2011, 48. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa energética de Mato Grosso do Sul, S.A., das áreas externas necessárias à passagem da L.T. Chapadão, Chapadão do Sul, EnerSul, na tensão nominal de 138KV, localizada nos municípios de Chapadão do Sul e Cacilândia, no estado de Mato Grosso do Sul. Diretor relator, doutor André Peptoni. Este é o último processo aqui do Bloco de Declaração de Utilidade Pública, o qual relato. Passo a decisão com fúlculo nas considerações acima expendidas e considerando que consta dos autos do processo 48.500.00, 54.11, 2011, 48. Voto pela emissão de resolução autorizativa, como a minuta anexa, a fim de que seja declarada de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa energética de Mato Grosso do Sul, a EnerSul, as áreas de terra situadas em uma faixa de 25 metros de largura, com 28,35 quilômetros de extensão, necessárias à implantação da linha de transmissão 138KV Chapadão, Chapadão do Sul, em circuitos simples, perpassando áreas de terra nos municípios de Chapadão do Sul e Cacilândia, ambos no estado do Mato Grosso do Sul. É o voto. Ok. Discussão? Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. A gente decidiu a permissão de resolução para declarar de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da empresa energética Mato Grosso do Sul, a área de terra necessária para implantação de transmissão Chapadão, Chapadão do Sul, no estado de Mato Grosso do Sul.